Olá, gente! Você que está aí com preguiça, pensa no verão que está chegando. E olha só, como é que você vai para a praia? Com manhozão? Não! Vamos colocar biquíni nesse verão e eu vou te ajudar. Para isso, eu vou precisar de alguns materiais. Você pode pegar tornozeleira, se você já for aluna antiga, ou a garrafinha de água de um quilo e mais a meia calça. Nós vamos adaptar, ou melhor, fazer uma gambiarra para você não deixar de fazer o exercício com o pezinho, que tonifica muito, né, gente, a perna? É, deixa durinho rápido. Nós vamos trabalhar perna, abdômen e bumbum com o mínimo de risco. Portanto, não tem idade para você fazer esse treino. Você pode fazer com qualquer idade que você tenha, porque você vai conseguir. Outra coisa, vai ser excelente para o seu joelho, sabia? Eu dei um jeitinho de deixar o treino funcional também para quem tem problema no joelho. Beleza? Vambora! Agora, dê meu joinha aqui embaixo. Embaixo do vídeo tem um dedinho assim. Vá lá, dá meu joinha e não esqueça de compartilhar com seus amigos esse vídeo maravilhoso que você vai conseguir fazer e repetir muitas vezes na sua casa. Vem comigo! Vamos começar com o aquecimento. Olha a mão. Vira. Desce. Um, dois, três, quatro. Vai para o lado e volta. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, dois. Comigo! Rápido, vai! Está esquentando, né? Estica o pé na frente e do lado, ó. Comigo! Mais um pouco. Vai na frente e lá para o lado, ó. O outro lado. Gira a mão. Comigo. Comigo. Contraia esse abdômen. Olha o pé. Um, dois, três. Vira! Vira! Cinco, seis, sete, oito. Vira! 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 Vai para cá, vai para lá. Vai para lá. Contraia o abdômen. Mexe! Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Rapidinho, vai! Vai! Devagar! Rapidão! Mudou! Contra o abdômen Sorte Contra o abdômen Contra o abdômen Contra o abdômen Vai! Agora no chão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Comigo! Contra o abdômen Um, dois, três, quatro, contrai Vai! Três, quatro, contrai Vai! Contrai Mudou Comigo Deu Respiro Solta Muito bem Dez segundos para você respirar E nós vamos partir para os exercícios mais localizados Vem comigo Como eu falei Você vai usar caneleira Se você tiver Né? Se você possuir caneleira na sua casa Não precisa ser muito pesada, não Isso aqui é uma meia calça E eu vou amarrar A minha garrafinha Na minha meia calça que é elástica E segura bem Para mim trabalhar A perna e o bumbum Nesses exercícios Que você vai fazer comigo Tá? Aqui eu tenho um quilo E aqui eu tenho um quilo Olha Ficou bem presa Tá vendo? Dá pra fazer E claro que você saiba Que se você não tiver caneleira Você também consegue fazer Aí na sua casa Tá bom? Você pode amarrar Saquinho de farinha De mantimento Tudo que você tiver Beleza? Vamos lá Primeiro Mãozinha na parede Sobe Um Dois Três Quatro Você vai fazer Trinta segundos Cada perna Ok? Olha Eu virei A garrafinha Porque ela fica mais confortável Eu dei um jeitinho Você dá o seu jeitinho Tá? Vamos lá Mãozinha na parede Encontra o abdômen Comigo Trinta segundos Você vai trabalhar Essa parte da coxa E abdômen também Vamos lá Só trinta segundos Se segura aí Que eu tô me segurando aqui Viu, gente? Ah Vinte segundos Já se foram Aguenta aí Se você não consegue Elevar muito a tua perna Abaixa um pouquinho Faz aqui embaixo Mais fácil Deu A outra Sobe Em seguida Trinta segundos Aê Tamo junto, gente? Nós vamos repetir Em seguida Mais trinta segundos Com aquela Trinta segundos Com essa Ok? Tamo junto É esse o drama? Tamo junto A outra Vai Vai começar a queimar a tua perna Certeza Certeza Aguenta aí Pode ser reta Se você quiser E ó Se você não consegue erguer muito Faça aqui embaixo De boa Tá? Contra abdômen Importante A barriga pra dentro Deu a outra Lembra? Força aí Respira Contra abdômen Puxa a perna Aê Trinta segundos Tá no fim Deu Respira Dez segundos Belezinha Você fez Agora você vai fazer Na lateral Ó Tá? Isso aqui Só Mais nada Com o pezinho Bem bonitinho Você pode segurar aqui Ou aqui E virar de lado Ó Vou começar aqui Tá? Contraia o abdômen Se você fizer Toda solta Não vai ser A mesma coisa Postura é tudo Abdômen pra dentro Ombros pra trás Peito aberto Tá? Segurou Quer pôr uma cadeira? Pode pôr Eu acho Que só colocar a mão Na parede já dá Porque daí você faz força Pra se segurar Na postura correta Ok? Começou Trinta segundos Você vai aqui Do ladinho E volta Ó Você vai sentir Bastante Sua perna E vai começar A sentir O seu bumbum Trinta segundos Com cada perna A mesma coisa Que a gente fez Na frente Você vai fazer Aqui do lado De boa Ó Você tá com o corpo Super aquecido O mental tá tudo certinho Lá É só Cumprir Deu O outro lado Já começa Em seguida Pensa no abdômen Que tem que tá puxado Pra dentro Pra dentro Tá? A sua garrafinha Amarrada Aí Ou o seu saquinho De farinha De qualquer coisa Que tenha algum volume Algum peso Aqui eu tenho Um quilo Então você pode pegar Algum pesinho Amarrei na meia calça Pra quem tá entrando Agora Tá? Contraio abdômen Abre o peito Segurando a parede E vamos que vamos Deu O outro lado Mais Trinta Em seguida Contraio abdômen Levanta aí Gente Força Contraio Abdômen Pra dentro Comigo Deu A outra Já começa Em seguida Viu gente Contraio Vou pedir pra você Fazer mais Uma De Trinta Segundos Com cada Perna Tudo bem Gente? Dá pra fazer? Se não der Você pare Na tua Medida Tá? Deu De novo Se você conseguir Contraio abdômen Cada um Gente Tem uma medida Né? De volume De exercício De peso Você que tá começando Pode fazer Sem Peso Sabe Sabe É que aqui embaixo Do vídeo Se você for Clicar em Mostre mais Você vai ver O cronograma Da semana inteira De treino Que eu fiz pra você É só você clicar No site Que você já vai parar Trocou Já vai parar No treino Referente A segunda Ou terça Ou quarta Tá por dias Da semana Tá bom? Vamos lá Contraio abdômen Suba essa perna Contraio abdômen Não esquece Minha chorinha Aqui embaixo Do vídeo Respira 10 segundos Muito bem gente Agora aqui no chão Se você precisar Coloca uma almofada No seu joelho Tá? Ou pega um colchonete Alguma coisa Esse chão É um tatame De borracha Não faça no chão duro Gente Coloca um tapetinho Dobra uma toalha Tá bom? E vamos lá Mãozinha aqui Embaixo do ombro Tá vendo? Muito bem Você vai estender Uma perna Vai subir Cruzar Subir E descruzar 30 segundos Uma e outra Uma e outra Tá? Começou Suba bem Contraio seu abdômen Faça devagar Sustentando o peso Tá? Da sua tornozeleira Ou da sua garrafinha Ou do seu saquinho De mantimento Troque em seguida Deu a outra estica E já começa Isto Eu vou virar Pra vocês verem A garrafinha Como ela não se mexe Como dá pra fazer Ela tá amarrada Numa meia calça A outra Sobe 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 30 segundos Gente A outra Olha a garrafinha Ela fica firmeza Viu gente? Dá pra fazer Com tranquilidade E aí você vai tonificando Seu glúteo Posterior da tua perna Certo? Muito bem Agora Eu vou pedir pra você Descer aqui Enquanto isso Você respira 10 segundos E eu vou explicando O exercício Você vai apoiar O seu antebraço Tá? Você vai começar Com essa perna Aqui Você só vai fazer Isso aqui Empurrar o teto Com o calcanhar Durante 30 segundos Tá? Vamos lá? Comigo Começou Continue Continue Sua perna vai começar A queimar Seu bumbum Também Não pare Empurra o teto Com o calcanhar Isso Isso Empurra 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 Trocou a outra Comece imediatamente Estamos juntos Estamos juntos Gente Ó Empurra Empurra Isso Começa com a outra Novamente Você pode fazer Sem peso Nenhum Você vai sentir Bastante O bumbum Trocou A outra Empurra o teto Empurra 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 Movimento Curtinho Tá vendo? Deu Respira 10 segundos Muito bem Você fez Ótimo O ideal É que você repita Esse treino Fazendo Fazendo A Com a garrafinha Ou sem nada O resultado É muito bom A garrafinha Gente É a sobrecarga Se você não Se você não tiver Se você não tiver Tornozeleira Você pode usar Tornozeleira de 2, 3, 5 quilos Se você tiver acostumado Acostumada A usar um peso maior É claro que pode Porque o seu músculo localizado Está adaptado ao esforço Que você vai fazer com uma sobrecarga maior Se você não tiver acostumado Não faça Use carga leve Ou nenhuma Tá bom? Você vai ver Como a sua perna O seu bumbum Vai tonificar E vai levantar E o seu abdômen Vai ficar Ó Pro verão Você vai conseguir Entrar naquele biquíni Naquela sunga maravilhosa Que você comprou Pro final do ano Tá bom? Agora é hora de Fazer o que dá Tomando todos os cuidados Né? Beijo Até o próximo treino